Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberto, o assunto agora, os portos do Paraná. Comigo no estúdio da TV Educativa de Ponta Grossa, a TVE, está Marcos Freitas, que é diretor jurídico dos portos do Paraná. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado pelo convite, Ney, é uma grande satisfação estar retornando a Ponta Grossa e podendo falar um pouquinho sobre os portos do Paraná. O Paraná tem um litoral muito pequeno em relação a Santa Catarina, por exemplo, que é um estado vizinho. Só que no litoral do Paraná, nós temos a cidade de Paranaguá, na cidade de Paranaguá, o porto de Paranaguá e também o outro porto de Antônima, logo ali, pertinho, do lado. Sim. E nós temos, numa área muito pequena, um volume absurdo de tráfego de negócios. A verdade é essa. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para as pessoas que estão nos assistindo agora, como é a estrutura portuária do estado do Paraná. É possível? Sim. Nós temos dois portos no estado do Paraná. Esses portos foram delegados para o estado até 2052. Então, o estado do Paraná administra esses dois portos até o ano de 2052. No porto de Paranaguá, especificamente, nós temos 22 berços de atracação de navios, onde movimenta todo tipo de carga. Contêiner, veículo, granel sólido, granel líquido, farelo. E hoje nós temos uma extensão do nosso pier, do nosso cais, de 4,5 km. E nesses 4,5 km, no ano passado, nós movimentamos 53 milhões de toneladas de carga. Hoje, o maior porto de exportação granel do país, o maior porto que exporta frango para a China, desse total de carga de 53 milhões de toneladas, nós movimentamos 66%, especificamente, granel sólido. Então, é um porto granelheiro, é o maior terminal de contêiner da América Latina, com uma capacidade estática de 2,5 milhões de toneladas. E o porto movimenta a arrecadação do estado do Paraná. Para você ter ideia, em 4,5 km de cais, passam 35% do PIB do estado do Paraná. Eu acho que essa informação é importante a gente recuperar, Marcos. São 35% de toda a riqueza do estado do Paraná, passam em uma área de 4,5 km, é isso? Exatamente isso aí. Para você ter uma ideia, comparando o porto de Paranaguá com o porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, no porto de Santos, nós temos 16 km de cais. No porto de Paranaguá, 4,5 km. Lá, nós temos 66 berços de atracação. Aqui, nós temos 22. Lá, movimentou 120 milhões de toneladas ano passado. Nós movimentamos 53. Ou seja, o porto de Santos é 4 vezes maior do que o porto de Paranaguá e movimenta somente o dobro. Então, se você fizer um cálculo de metro quadrado de cais e por carga movimentada, o porto mais eficiente do Brasil hoje é o porto de Paranaguá. Eu realmente acho isso fantástico. Parabéns a todos os profissionais envolvidos na operação, porque eu sei que isso não é fácil. Eu acredito que seja uma operação logística quase de guerra, para que tudo funcione como um relógio. Dentro da estrutura que foi construída ali, nós temos um período muito grande de espera, por parte dos caminhoneiros, por exemplo, para deixar a carga ou para sair de lá com a carga? Não. Hoje o caminhão fica aproximadamente 16 horas no máximo dentro da cidade de Paranaguá. Não é autorizado entrada de caminhão se já não está programada a carga do navio. Então, os caminhões que entram na cidade já se deslocam para o pátio de triagem, aguardam o momento certo, entram no porto, fazem a sua descarga e automaticamente retorna ou já volta com a carga de fertilizante. Então, o nosso porto consegue fazer uma logística de descarga e carregamento. Então, muitas vezes o caminhão desce carregado e sobe carregado também, porque na medida em que ele entrega a soja, a exportação de soja, ele importa o fertilizante e traz para o interior do Paraná. Então, toda essa logística funciona através de um aplicativo. Nós temos dentro do site da Porta do Paraná o Apple Web, que é o line-up dos nossos navios, e o cargo online. Então, todos esses caminhões são registrados, têm um tag e são cadastrados e têm uma autorização prévia para entrar na cidade. Então, aquilo que acontecia no passado de filas, de quilômetros de filas, a gente lembra que chegou até Curitiba, eu lembro bem disso, não existe mais no porto. Quando tem algum tipo de fila, é algum acidente na estrada, mas não é a logística dentro dos portos do Paraná. Quanto tempo leva para carregar um navio granelheiro? E como que essa operação é feita? É feita através de esteiras? Isso. Nós temos, são chamadas dalas, que transportam o granel sólido e joga e arremessa no porão do navio. Então, como nós temos um porto que tem um calado de 12 metros e meio, os nossos navios têm aproximadamente 70 mil toneladas de carregamento. Então, se nós pegarmos um dia sem chuva, porque o porto não opera na chuva, então, um dia com a temperatura estável, sem qualquer tipo de ocorrência de chuva, nós conseguimos carregar um porto, um navio em 48 horas. 70 mil toneladas? 70 mil toneladas. Em 48 horas? 48 horas. É rápido? É rápido. E agora, a título de exemplo, nós temos um carregamento que é de veículos, né? Então, o nosso porto é considerado o porto do Brasil mais eficiente no carregamento de veículos. Nós carregamos 3 mil veículos em 12 horas. Isso parece muita coisa também, mas como que vocês conseguem operar nessa velocidade? Os carros, a carga de veículos chega através das cegonhas do caminhão, eles são estacionados num pátio e esse carregamento é feito através de pessoas que entram dentro do veículo, dirigem o carro até dentro do navio, estacionam, sobem numa van e vão buscar outro veículo. Então, é uma operação de 12 horas ininterrupta que fica passando centenas de carros. Eu acredito que os motoristas devem ser muito bons, porque é preciso fazer isso com agilidade e rapidez. Sim, e cuidado, né? Porque ali, na faixa portuária, nós temos carga, nós temos pessoas, nós temos caminhões. Então, todos esses equipamentos, eles estão, de uma certa forma, em harmonia. Então, tem que ter muito cuidado, porque a operação ali não é brincadeira, né? Então, qualquer tipo de descuido pode gerar até um acidente vital, né? Bom, então, essa parte da carga dos carros eu achei interessante. Os motoristas levam os carros para dentro do navio, dirigindo, uma van acompanha, eles saem dos carros, entram na van, a van traz de volta para o porto e daí, de novo, se repete até que o navio esteja completo. Exatamente. 3 mil veículos em 12 horas. Incrível. Frango também é transportado? 85% do frango produzido no Paraná é exportado pelos portos do Paraná e 35% do frango do Brasil é exportado pelo porto. O destino é China, né? O nosso maior cliente de exportação é a China e todo esse frango é através de container refrigerado. Então, hoje, nesse terminal de containers, nós temos uma parte dele só para container refrigerado, onde temos lá 90 mil tomadas, porque cada container, ele é ligado numa tomada. Então, é uma estrutura enorme, nós temos uma capacidade de 2,5 milhões de teus, né? Cada teu, um container, para você ter uma ideia da dimensão que é esse pátio, essa área de container. Então, só para finalizar essa parte da explicação, para que as pessoas não fiquem com dúvida, o container refrigerado é colocado inteiro dentro do navio, é isso? Exatamente. Hoje, nós até o governador esteve na Portos do Paraná na semana passada, autorizou o início de uma obra muito importante para nós, que é a derrocagem. Nós precisamos explodir uma pedra chamada Palangana, que existe perto do nosso cais. Explodindo essa pedra, nós vamos ganhar mais um metro de calado. Um metro de calado representa 7 mil toneladas de um navio de carga, ou 120 container a mais no navio. Então, quanto maior o calado que você tem no seu porto, maior o navio que vai chegar, maior carga você vai transportar, e isso que a gente busca sempre. Então, aliado a isso, a essa obra, também estamos fazendo a dragagem. A dragagem é tirar o assoreamento de baixo para manter o calado em 12,5. Marcos Freitas, diretor jurídico do Portos do Paraná. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.